Não, não sei amor Eu não sei Acho que no máximo em um dia ou dois, sei lá Não, não, ele é meu chefe, eu tenho que obedecer ele Porque tenho Ah tá E você acha que tem condições de manter a casa sozinha, né? Então tá, eu largo o meu trabalho, você larga o seu E a gente vai pra França passar a lua de mel, que tal? Amor, tem que desligar Depois a gente conversa, tá? Tchau Problemas com a patroa? Essa mulher me mata Mas e aí, até agora nada? Nada Ele falou porque que marcou com a gente aqui? Não, mas deve ser pra resolver alguma coisa sobre o cara que foi preso Aquele doido que fica gritando o dia inteiro? É, provavelmente Será que ele fugiu de novo? Eu não sei, Cristiano Parecia saber que não tava batendo O que foi? Nada Não tem nada Então vai terminar Obrigado Meu Deus E aí O que foi? Eu vou me mostrar A terceira Eu vou me mostrar A terceira Eu vou te mostrar A segunda Eu vou te mostrar Tá Eu vou te mostrar Obrigado.